Oi gente, estamos aqui na rua principal, finalzinho, é o Berlinale Palace, parece uma barricada, porque está cheio de polícia e tudo, mas na verdade é tranquilo, eles só querem que você mostre a sua fitinha, dizendo que você fez o seu teste diário e mostre credencial, no mais eles são tranquilos, mas o que interessa é que a gente está vendo muito cinema bom, tem muitos filmes de mulheres e protagonizados com mulheres que estão bem interessantes, a gente já está indo para a reta final do festival, um deles foi Cole Jane, que é um concorrente americano dirigido para Phyllis Nagy, que ele ressuscita o trabalho das mulheres do final dos anos 60, no sentido de obter o direito ao aborto nos Estados Unidos, que a Suprema Corte acabou dando com aquela questão Roe vs Wade em 73, e que agora está ameaçado de ser novamente examinado por uma Suprema Corte mais conservadora do que aquela. Mas o Cole Jane é uma ficção, ele é protagonizado pela Elizabeth Banks e a Sigourney Weaver, a Elizabeth faz uma dona de casa que precisa fazer um aborto, mas ela não consegue autorização do hospital e ela começa a procurar uma rede clandestina, que é justamente a Cole Jane, que existiu de verdade e a Sigourney Weaver é a coordenadora dessa rede clandestina e as duas se tornam, enfim, colaboradoras, amigas, é um filme muito interessante e de um tema polêmico tratado com muita honestidade, que acho que é o que precisa. Outro filme sobre mulheres e dirigido por mulher é um alemão chamado A.E.I.U.U., que tem um nome alemão incrível, não vou repetir aqui. É dirigido pela Nicolette Krebitz e ele é produzido pela Maren A.D., que vocês devem lembrar como a diretora do aquele maravilhoso Tony A.E.I.U.U. trata, na verdade, do envolvimento entre uma mulher, uma atriz de 60 anos, a Anne, interpretada pela Sophie Royce, e um garoto de 17 anos, o Adrian. E eles vivem uma série de aventuras, não só amorosas, é um filme que trata com muita liberdade de duas pessoas em busca do seu lugar no mundo. Então, dois concorrentes de peso. protagonizados por mulheres, dirigidos por mulheres. E vamos ver o que é que vai finalizar a competição por aqui.